E ali a gente vê uma cama box inteirinha, parecia que era novinha, mas quem deitou ali não deita mais, sobreviveu, mas naquela cama ali já era, depois vai ter que fazer uma limpeza na beira do rio, aquela ponte ali, está vendo a altura daquela ponte? A água passou por cima ali, subiu mais ou menos uns cinco metros, uns três, quatro metros acima do nível daquela rua, daquela ponte, e olha a quantidade de lixo que está ali embaixo da ponte, ficou agarrado ali, por pouco a ponte também não foi junto, e aqui tem umas sacolas enormes, umas sacolas pretas, espalhadas ao longo da margem do rio, porque eu não sei que sacola é essa, mas muita sacola, como se fosse sacos de lixo, mas enormes, vindo até lá em cima, agora eu entendi, isso é da fábrica de sacola em Balaflex, se eu não me engano, essas sacolas devem que eram usadas para fazer sacolas, elas eram cortadas, alguma coisa assim, suponho que seja isso, da fábrica de sacolas que perdeu tudo, dizem que não sobrou nada, está vendo a quantidade de sacola, sacolas enormes, os guarde-reis ali da ponte foram todos arrancados, a ponte foi interditada, agora ela foi liberada, ali foi toda destruída, olha onde que a água subiu, a água roubou ali o segundo andar, olha a altura dessa casa na margem do rio, a água subiu a laje do primeiro andar, foi no segundo andar, foi lá no teto do segundo andar, foi ali, a água passou por cima do telhado do segundo andar, começou a destelhar tirar o telhado ali, e olha para vocês verem a altura dessa casa, e aqui ficou lamassais, liquidificador, 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 ventilador, muitos eletrodomésticos que a gente encontra aí na margem do rio, então muita gente perdeu tudo, quando voltou para dentro de casa não tinha mais nada, varreu tudo